E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibaSlowHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10, ABCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RibaSlow, então bora lá reagir rapaziadinha, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o Aaaaah Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou, não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil, batalha com MC que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu Mas a Kima foi uma bosta, cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa bandilária não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano, brau, nunca vai se ele o Bump e te mato Heroes, heroes, heroes Por ir falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone, esse é o seu problema Se eu passei na peneira, eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar Sai, cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derrama Vestir de freq Agora é Agora é Vestir Lembra o nome do cara É JP, caralho Quem tá redonho? Ah Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zick, Vi E também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 2, 3, 2, 1 Sabe que eu bato Sabe que eu mato Sabe que é fato Rima todo prato E tu se calma Eu vou te bater no Mano Você sabe que hoje Aqui tá no sapato Eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa mal De espetacular Eu sou Limo Dona Aranha Prefiro subir Maguire Porque eu sou Original Então É o que eu faço Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando Mano Que a verdade Hoje é quem se calcara E ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje Não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te topi na parede Não, você é um mitagona A parede Até porque eu fumo Homem-Aranha Ainda dou um dois Você vai entender Por que que agora Você não é Homem-Aranha Porque no seu gibi Eu te mato depois Você se sente pelo fato De que eu passei Pro obrigação Você sabe que você vai à lona Mas já patalou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona Hoje eu te mostro Que você é muito chato Tudo que você faz É fazer um forçado E eu mostro Que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso Que eu tô nesse microfone Deixa me ir de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a pata é Não esquece meu nome Agora você morreu Tronto comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com quem Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar cid no mapa Você me encara Mas eu não tenho medo Até porque tenho cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Vocês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rimar que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle Onde vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo Agora que você não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Sem cruzar no chão Acha que é bom Cê é bolado Eu te falo Agora não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de máscara Eu te masco E você fica no chão Não é Billy Bombão Realmente é rimar em caminha Porque na parte Vocês não é bomba Na minha frente Cê está só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso e o responsa Certeza que eu vou Mandando a contenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque Eu caí na guerra É que eu tava Mirando deitado Nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Putem falou Que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês nunca entenderam Vocês querem expor O ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha Soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vem falar que nós é birimbinha Vocês tão mais chato Que o menino estourando bomba Na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, sim, vamos Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto vocês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Vocês acham que tá bom Vocês acham que tá fofo Por isso é o campo Que não vão chegar no topo Até porque é lírica Já não é cê pegar e atirar É só na rima Que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltará o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a lili padece Soltará o rojão pra cima E soltará um tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Ei, ei Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torde E eu pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Só na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses pôs estafados Que eles atirem e trabalha à toa Aplaude e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Só pra cê chorar quem dá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa Já vai ta faca Eu mando do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Quando a memo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que ri é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos homens Não tá aí de desespero Porra Então cê vence e aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso a palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Vai deixando o like se inscrever né Todo dia vai ter vídeo aqui rapaziada Que faixa que é bom Mas pra mim cê é zafadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexiqueira Nela muito mais folgada que você Você vai ver pra cima aqui Eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te encher Já afrontei vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô somando Disparando verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por que? Você sabe Eu vou falar de vó Que a moleque lá da sul Cê quer flor de traça pô Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te curar que nem uma peneira A sensação Que anda na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô Doutor Pet Você tá de brincadeira Eu sou Pitbull Eu não ando de fonsigueira Vôo Vôo Unda Rourdo Eu an attache porque eu sou Eu deixo o weed ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua auto estima Para mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Show Como eu vou te botar no meu posto Pra você entender como eu vou te Harvard É a hora da janta, mas quem vai virar o moço? Eu falei que era beatbull, te vejo como um pedaço de osso Tentou me perecer, você empinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço 3, 2, 1 Tô topando na sua cara, eu tô chutando Sideramente sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira, então segura o queijo Pra ele não cair quando você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara, você sabe de fato Eu vou pra quê? Que queijo que caiu? Cê acha que meu queijo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha Que a rima é música, eu canto em sala de aula Não! Você já sabe claro que eu tô na moral Não tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã letal E que foi que eu faço, o otário é natural É morrer, é que você toma um pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Uma a colocar mais e mais Novo Um Um Duque Um Um De Um Quando eu rio, não, quando eu faço cara de susto, quando eu rimo, você já sabe que eu sou sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe que eu me inspiro mais, mas tem uma diferença, que você já sabe Que eu bato nossa cara, tipo mano, uma bomba que é de gás, então não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você, pediu o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um couro, e você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rimos, quatro braços, tipo couro, arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar, porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira, acumula esse ódio, volta semana que vem GOOOOOOOL! 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 GOOOOOL! GOOOOO! GOOOOOOOL! 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 E 3, 2, 1, RIMA! Você pode ser um couro, só que você calma, sinceramente pai a rima você nunca cura Você pode ser um couro, eu sou quatro braços, sou bem dez, mas você é um couro, mas eu to rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pra que sabe que eu tô na moral Realmente eu vou faltar na semana Que nem mais se for desafio, eu vou te chamar Se tu, então Agora com o Tupado na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo pode analisar Que você tá na contramão Você acabou de passar E não te via ter passado, não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandaram morra antes de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha Falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Só que o Tupado no chão Porque o patrão vai ter que bater você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima é a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se depara Eu bato no girado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano e vendo a minha punch Você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei e eu já vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles são assim Tem só uma punch É uma terminação É uma fita do que você falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha geralmente tem uma fita da panela pra você Só que morte isso não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que o vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão É isso mesmo Vai deixando o like se inscrevendo hein rapaziada Vai deixando o like se inscrevendo hein rapaziada Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano Quando vai rimando Sabe que você nunca fez um garçom Nem um beatball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você não é de sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente E eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro E eu corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você noscar A semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida Você não vai sair daqui E agora pode ser lutar forte Acabei de fazer o negu de moji Virar o cadáver da zona norte Ele tá matando a zona norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na zona morte E tenta isso Não tem a vida Por isso agora Meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente Eu sou potente Deixe o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o estender man Quando cê olhar pra trás Eu vou tá no seu pesadelo Eu não quero medo de ir com o coração Eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente Deixe o pré Agora eu tô com amor Aí gordão Cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Você vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar contas do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Eu percebi que meu rap Tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Sabe pra mim Mano Fala Santa Cruz Na verdade mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra soltar pela pantena Fala de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai eu tenho muita letra Isso é Ben 10 porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Rala sua boca Cê vai virar presunto Isso era Ben 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu o Ben 10 Não vai ser Panteira Negra Vai deixar? Ué É Panteira Negra tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza Mano que comigo é versiposa Até porque eu vou te ter certeza Mano que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é Panteira Negra Mas a sua rima é vergonhosa Panteira Negra é o caralho Na minha frente Panteira cor de rosa 3, 2, 1 É Cê só fala de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra Eu sou um monstro desde que eu nasci Yeah Aham Ah Fê Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tão obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera Não se define Pantera Negra Pantera Branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black Pantera V Melhores MCs mirim Tem lino e Lil V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC Tudo bem que eu faço assim Até porque Manu Eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera Negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É, Pantera Negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera Negra Eu sou branco Seja breve Quer marreta Dá do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Black Pantera Essa batalha não é nova Você perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o flow de Boompep em 2020 Toda vez que você me trova Manu Você toma uma surra Para, Levins Você é fraco parceiro Ih, eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo Tá perdendo Hoje você tá se fodendo Poderá o caralho Quando é leão Você sai correndo Vai deixar, pai Vem, vem, vem Rivas 3, 2, 1 Levins Hoje na noite Eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque minha juba Tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow Cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando um Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutei, Marechal Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de o Akane O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza, mano Que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe Ei, porra nenhuma Eu sou a rainha do Freestyle Não Você não é a rainha do Freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é brau Aqui tá o rei de o Akane Com o rei do Speed Flow Mas Tá ligado, mano Que agora eu vou rimar no Dona e Sul Que na batida eu vou dizer Você é a terceira, mano Que você que tá panguando Até porque Na minha frente você é menino Quer vir com o Speed Flow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado, mano Que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se é levada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente não é nada Aaaaaaah Feeeeee Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Neboa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Lino Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Lino Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensa 3 É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Bá, 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 bá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso Chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa 4 passos Eleva 4 porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique Do alien x Yeah, yeah, yeah Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala 4 braços Não é inteligente Vai tomar no cu De 4 formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo você não aguenta Vem com seus 4 braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo que agora Você tá apanhando Pra você não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se unimos E juntamos o Megazorte Ai, 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 ai Eeeeee Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai, eu gui Cê treme as pernas na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala, eu tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só, mas eu tomei tiro de verdade E alguém, você matou os guarulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais uma bifop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta do arco-íris Ai, 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 ai Aê, os MC que não tem flow Reclama do meu Hã, quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da nossa O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do Boca Pra eu te espancar de novo Não vou botar do Boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP, fala sério ou meu mano Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Com as rimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar, acabei de ir há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usa a camisa do Boca pra combinar com a boca aberta Tô mandando a rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante, perfeito e saú Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás, enfia no seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional na minha sota Hoje o nacional Eu tô noche Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Escuta você rimando Sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante Te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima Parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além Aí tô preso Cê só rima Aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Têm parado Corações Ah! Por isso que eles tão Tento no hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade Eu não engano Rimou Mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Aí tio Quando o papel se inverter Ele vai ver Que o mundo tem muitos A nos dizer De qualquer forma Tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue Para bater Tudo bem Mas vai ser mele Que quando os papéis Não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu Mas não conseguem entender Vai ensinar Quando saber Que ainda você Tem muito o que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar Que sabe muito No final Não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota Por isso que agora Esse é o microfone Vou bater na criança Pra ver se ele vira homem O microfone é da supername Não vem comigo Mano Que cê vai passar Deixame Se é de supername Uma mulher que acende Pesquisa Samuel O paiano Do Black Panther Eu tenho a fé Não quero ser homem Fui criado Por uma mulher Cê não vai aprender Então cê sabe Eu proceder Falou que trocou de filho Levinsky Que mãe que é você Até falou mano Que ele é adotado Eu não entendi Qual que foi Do teu improvisado Então deixa que eu te mato Tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém Nos orfanatos Mas eu vou brigar Com a trilha O adotado É o melhor rimador Da família Levinsky Vai brigar comigo Porque é agora Só porque eu bati No Black Panther Na história Bateu no Black Panther Cê sabe Então entenda Olha pro Samuel Roubava tua merenda Tu chegou agora E ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho Que te bota na lixeira É isso rapaziadinha Foram exatamente 35 minutos Reagindo A várias batalhas Junto aqui com vocês Agradeço de coração Pelo apoio pelo cari Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui do canal Em meu solo HD Tudo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau